Muito bem, muito boa tarde a você de Manaus, a você de todo o interior do Amazonas, grande abraço, obrigado pela companhia em mais um dia de apresentação do programa Ação na TV com você e por você. Nesta terça-feira, tá bem? A gente quer desejar a você a continuação de um dia muito feliz, de muito êxito, que as lutas sejam recompensadas pelas conquistas das vitórias que você precisa e busca. Tá muito bem? Grande abraço. Bom, minha gente, o programa hoje vai tratar de um tema assim, o programa tá mais curtinho, porque hoje é terça-feira, a Band entra em campo com jogos de futebol e o programa começa hoje, tá começando hoje uma e meia e vai até as duas da tarde. Amanhã a gente volta no horário normal, às duas e vinte da tarde. Muito bem? Mas olha, eu tinha anunciado inclusive para hoje a entrevista com o secretário municipal de saúde, mas em função da inversão de horário, né, do programa, essa entrevista com ele ficou para a próxima quinta-feira. Tá muito bem? Eu queria dar essa justificativa, porque ontem anunciamos a presença aqui do secretário municipal de saúde. Tá muito bem? Então na quinta-feira ele vai estar conosco aqui. Agora, vamos tratar hoje de um assunto muito sério, né, muito sério. Daqui a pouquinho, aliás, bem a caráter, né, se bem que isso se repete cada dia, centenas ou centenas ou milhares de vezes no mundo inteiro, né, vamos, inclusive daqui a pouquinho, falar sobre as estatísticas, né, dessa questão da taxa de suicídio, né, e o porquê que as pessoas se suicidam, se suicidam, né. Bem a caráter, hoje está aí nos jornais, né, um grande astro hollywoodiano, Robin Williams, um ator comediante extraordinário, né, da mais alta envergadura, foi encontrado morto no seu apartamento, na Califórnia, e a suspeita é de que ele tenha se suicidado, né. E recentemente em Manaus, né, dois adolescentes, uma jovem e um jovem, né, em idade ainda bem tenra, né, perderam a vida também cometendo suicídio. Coisas lamentáveis, né, então a gente vai dar uma abordada nesse tema. Por quê, né, as causas, é uma doença, como é que está a estatística do suicídio, né, quantas pessoas morrem por segundo, por minuto, por hora, né, no Brasil, no mundo. Vamos receber daqui a pouquinho. Quando pinta esses casos assim, eu gosto de conversar sobre esses assuntos, porque a gente abre um pouco mais a mente das pessoas, a gente passa mais informações, a gente nunca sabe quando de repente dentro da nossa própria casa tem uma pessoa suicida que só está esperando um momento para, né, exatamente chegar àquele ponto culminante, né. E se há sintomas para isso, né, se a gente pode, na relação com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos, se há sintomas que podem nos indicar, né, opa, peraí, essa pessoa, né, está entrando num processo aí que, pelo que eu sei, né, pode ser o caminho de um suicida, né. Enfim, é coisa grave, é coisa séria, ninguém quer ver um familiar seu, né, perder a vida por suicídio, aquela coisa. O que leva uma pessoa a praticar esse gesto, né, de tirar a própria vida, né, pela própria vontade, pelas próprias mãos. Daqui a pouquinho, convidei hoje aqui, convoquei o doutor Marcelo Pardo, o psicólogo oficial do programa, nosso parceirão, né, ele que se aprofunda tanto, é um estudioso, né, da psicologia e um estudioso que merece, assim, muito respeito. Eu sempre recebo o doutor Marcelo aqui com prazer enorme, porque eu sei que o que ele passa para a opinião pública é algo, assim, digno de ser levado muito a sério. Tá muito bem? A gente volta já, já, imediatamente após o intervalo comercial. Programa Ação na TV, com você e por você. Alô, minha gente querida do interior, dos 22 municípios que recebem mais da Band, muito obrigado pela audiência. Estamos às ordens aqui no QG Central da Band Amazonas, em Manaus. Nossa gente dos bairros de Manaus, grande abraço. Pessoal do centro, obrigado pela olímpica audiência do programa Ação na TV. Bom, antes de entrar no tema e pedir o boa tarde do doutor Marcelo Pardo, sobre essa questão do suicídio, causas, efeitos, né, por que, se é uma doença, né, se tem prevenção, quais os sintomas, enfim, eu gostaria que você ficasse bem ligadinho, que o tema é um tema, assim, muito importante. Muita gente, no seio da sua família, pega de surpresa, às vezes, com gestos que surpreendem a todos e que ninguém entende, né, mas a psicologia, pela sua ótica, ela tem a sua linha de entendimento e tem muitas informações a passar, por isso que eu quero, hoje, bater esse papo com o doutor Marcelo Pardo. Mas, antes do boa tarde do Marcelo, eu quero falar aqui de um aniversário de um grande cidadão, é verdade, né, o senhor Ramon Oliveira de Azevedo, né, está aí ele no meio, né, é verdade. Esse é meu netinho querido, vamos devagar, Monteiro, Monteiro volta com a primeira, Monteiro, tá? Aí, aí, muito bem, né, aí ele está, esse é o Ramon, esse é o garoto Ramon, tá certo? Quinze anos, meu neto querido, filho do meu querido engenheiro sanitarista, dos melhores, doutor, doutor Renier Azevedo, da minha filha Socorro Oliveira, né, e a sua maninha querida, minha netinha Raíssa, ontem todos, né, comemoraram o aniversário, tá certo? Aquele que estava ali ao lado, inicialmente, é o meu filho Oliveira Júnior, que foi lá prestar a sua homenagem ao Ramon, aí ele está com os colegas, tá bem? Depois foram bater uma bola lá na quadra do edifício que ele mora, aqui na Morada do Sol, aí o tio Edmundo, o tio Cecília, a mana dele, a Raíssa, minha netinha, Renier, o pai dele lá atrás, e a mãe, aí com o bolo na mão. E aí o Oliveira Júnior, meu filho, né, foi lá dar um abraço no primo querido, no Ramon, tá bem? E o vô Coruja aí do lado, né, todo orgulhoso, né? Enquanto rodo as fotos, eu quero dizer o seguinte, o Ramon, ele nasceu exatamente no dia 11, tá? De agosto, que é dia do advogado, ontem foi dia do advogado. E tão logo ele, na verdade, né, começou a se entender como gente, tá certo? Que ele soube que nasceu no dia do advogado, ele falou para o papai e mamãe, olha, mamãe e papai, eu quero ser advogado, tá? Quero ser advogado. Então que bom, né? Que bom que ele, com certeza estudioso como é, tem tudo para ser um grande advogado, ou até fazer uma carreira na magistratura, juiz, desembargador, tá certo? Na verdade, ele é realmente um garoto muito estudioso, grande filho, grande irmão. E é vascaíno, viu, Monteiro? O Monteiro já se apresentou ali dentro pelo ponto, né? Porque viu o Ramon com a camisa do Vasco e realmente ele e o pai são vascaínos, né? Meu Jean Renier. Então aí com a vó, dona Lassi, que é uma figura humana maravilhosa, um ser humano da melhor qualidade, com os colegas de novo. E aí os colegas de Lato Senso, que ele completou 15 anos, ele faz a nona série do Lato Senso, aí no Adrianópolis, tá certo? Então a gente quer prestar aqui as homenagens ao meu netinho querido e a gente faz com aquele orgulho de avô, né? Mas é um orgulho que se justifica porque realmente é um garoto de ouro, bem criado, tá certo? E estudioso e todos estão na verdade cuidando e pelo que ele indica, né? Tem tudo para vir a ser um ser humano que venha dar, assim, uma grande contribuição à sociedade e venha se justificar plenamente aos olhos de Deus e dos homens na sua passagem pela Terra com uma vida de contribuição efetiva e de grande somatória, né? Para a sociedade. Parabéns de todo o coração aqui do vovô, meu querido Ramon Oliveira de Azevedo, meu querido Reimó. Grande abraço, vascaíno. Só tem esse problema, é vascaíno, né? Se fosse botar foguinho seria melhor, né? Bom, minha gente querida, dito isto, prestado essa homenagem, satisfeito aqui o coração do avô orgulhoso, vamos agora pedir boa tarde ao nosso convidado do dia, nosso querido Marcelo Pardo, nosso psicólogo, para a gente entrar nesse tema tão importante que é saber alguma coisa sobre o que leva uma pessoa a se suicidar, as causas, efeitos, prevenção, doença ou não, enfim, né? Realmente um tema muito importante. Doutor Marcelo Pardo, obrigado mais uma vez pela presença. Muito boa tarde. Boa tarde, Nonato. Eu que agradeço a participação no Ação na TV para falar de um problema de alta complexidade que é um tabu nos meios de comunicação no Brasil e no mundo afora. É, lamentavelmente, um assunto que atinge tantas pessoas. Há uma dificuldade muito grande de várias culturas, de vários povos, de lidar com isso de forma clara, objetiva, científica, racional e informativa à população em geral, para que se possa prevenir essa questão. E eu já parabenizo você e o seu programa por estar trazendo esse debate para a sociedade amazonense até diante dos fatos últimos, né? Tanto o caso ocorrido em Manaus quanto o caso ocorrido ontem com o ator norte-americano. Correto, né? A questão de um ano atrás, mais ou menos, eu visitava um amigo, né? E eu não sabia, inclusive, né? Me relatou o fato que há meses atrás ele tinha perdido um filho de 16 anos. O garoto foi encontrado morto, pendurado numa corda, no banheiro, né? Motivo aparente? Questão de uma namoradinha, paixão, enfim, não sei. Enfim, quer dizer, e essa questão não acontece só com jovens, acontece com seres humanos de todas as idades. Agora mesmo, o Robin Williams, grande ator, 64 anos, né? Em Hollywood, foi encontrado morto, um cara realizado em que pese, muito envolvido com drogas e depressão e outras coisas mais, mas realmente é uma parada. Mas, doutor Marcelo, me diga lá, começando assim, as causas, né? Por que que uma pessoa chega a esse ponto de ceifar a própria vida com as próprias mãos e pela própria vontade? Essa é uma das perguntas mais importantes que você poderia fazer, Nonato, porque isso auxilia com que as pessoas leigas, as pessoas comuns, consigam perceber o que leva ao suicídio. É muito comum essa associação a causas imediatas, como, por exemplo, uma infidelidade conjugal, a questão de ter interrompido um relacionamento, a perda de um emprego, a falência financeira. Mas isso não é verdadeiro, Nonato. Cientificamente, isso não é verdadeiro. Por que que não é verdadeiro? Porque se a falência, se a infidelidade, se o problema conjugal fossem desencadeadores de suicídios, todas as pessoas que passam por essas experiências se suicidariam. E é difícil alguém que não passa por essa experiência, né? Por dívidas, então, é um negócio sério, né? É verdade. Portanto, o suicídio não pode ser encarado, porque não o é, como um transtorno mental em si ou uma patologia específica. Ou seja, o suicídio não é uma doença. O suicídio, ele é um sintoma de vários quadros psíquicos, vários quadros clínicos. E aí nós vamos apresentar uma estatística para a população. É assim, em cada 10 pessoas que cometem suicídio no mundo, dados da Organização Mundial de Saúde, só trabalho com dados científicos, né, Nonato? Em cada 10 pessoas que cometem suicídio, 8 pessoas que se suicidaram sofriam de alguma forma de depressão crônica. Ou seja, 80% dos suicidas sofrem de depressão. 15% sofrem de esquizofrenia. Ou seja, dos 10, um e meio ali, sofre de esquizofrenia, que é uma forma de loucura. Isso que o povo chama de doido, né? Na verdade, são várias formas de enlouquecimento. Uma delas é esquizofrenia. E 5% restante dos suicidas, das pessoas que se matam, são, padecem de algum tipo de demência. Geralmente, aí já pessoas de elevada idade, acima de 60 anos de idade. Ou seja, o suicídio pode ser sintoma presente em vários transtornos psíquicos. Aí você pode me perguntar, aí o telespectador. Então, todo paciente esquizofrênico, todo paciente depressivo, todo paciente demencial, ele vai se suicidar? Não. Por isso é complicado. Por isso, só um especialista pode trabalhar essa questão. Quem são os especialistas da área psíquica? O psicólogo clínico, o médico psiquiatra, esses dois, fundamentalmente, e o neurologista, o médico neurologista. O resto é só curioso. Só curioso ou curandeiro, ou qualquer outro nome que se queira dar, mas, lamentavelmente, não possui capacidade de resolução no tratamento e na superação do problema. Muito bem. Então, é uma doença? É um sintoma. É um sintoma. É como se fosse uma febre. Só que é um sintoma que leva à morte do sujeito. Eu quero deixar claro com isso aqui, uma questão, Nonato. O suicida, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não busca a morte. Não é a morte que o suicida busca. E você pode se perguntar, mas como se ele se mata? Ele busca o fim do sofrimento existencial. É diferente. O que isso significa? Aqueles que já tiveram um parente, um ente querido, numa UTI, numa fase terminal de uma doença, sabem que, num dado momento, esse eu existencial, eu, Marcelo, eu, Nonato, eu, vocês em casa, chega o momento que aquela dor, aquele sofrimento é tão grande que a gente diz assim, oh, meu Deus, aos crentes, oh, meu Deus, me tira a vida. Eu quero morrer. Por quê? Porque a dor e o sofrimento é maior do que a vontade de existir. Então, o suicida, ele não busca matar a si mesmo. Ele busca matar em si o sofrimento que ele não suporta mais carregar. Se livrar daquela carga, daquele problema. E, de fato, se livra, só que junto leva a própria existência. É verdade. É verdade. É realmente uma... uma situação, né? Quer dizer, seria uma pessoa assim, porque você vê pessoas, né, Marcelo, que enfrentam problemas tão agudos, né, tão sérios, crises, né, existenciais, problemas dos mais diversos, né, o mundo desaba na cabeça e a pessoa mantém a serenidade, a tranquilidade, né, e mais tarde sai daquele problema, tá, muito bem, né? E outros, com uma carga bem menor, né, se sufocam por aquilo, entram em depressão e chegam até a essa situação, né? Tem algum problema aí hereditário, genético, de fragilidade mental, enfim, como é que você explicaria essa situação, essa diferença de um para o outro, né? Nonato, eu vou me avorar a responder a sua pergunta, porque, como você bem colocou, eu sou estudioso. Eu estou falando como leigo, né? Porque a gente realmente... Não, mas você está corretíssimo na pergunta. Existe um campo, chama-se neurociência, neles estão presentes vários ramos do saber científico, a psicologia, a neurologia, a psiquiatria, a sociologia, a antropologia, todos, a filosofia, discutindo dentro desse campo vários aspectos, vários vieses de possibilidades, de várias questões que trazem padecimento, sofrimento a nível psíquico, a nível mental nos seres humanos. Existe, do ponto de vista biológico, como tudo que existe em nós. Para eu falar aqui, meu cérebro está acionando uma série de áreas do órgão e utilizando para isso formas de comunicação bioeletroquímicas, que são feitas a partir de impulsos elétricos de uma célula para outra e de pequenas enzimas que nós chamamos, em ciência, de neurotransmissores. Cada uma dessas enzimas, ela é responsável por determinadas áreas do cérebro e por determinadas ações do cérebro. Uma dessas enzimas, em particular, a serotonina, ela é responsável pelas áreas do prazer, no caso da sua ação, e do desprazer, pelo caso da sua não-ação, a não-produção, a não-captura dos neurônios da área específica de prazer. Parece um pouco complicado, mas não é tão complicado assim. Então, do ponto de vista biológico, os suicidas, em geral, segundo os estudos norte-americanos, eles apresentam uma queda significativa dos volumes de serotonina a nível cerebral. Ora, se a enzima do prazer cai, evidentemente, a capacidade do ser humano de sentir satisfação, de sentir prazer, de sentir realização, de ser feliz, diminui. Então, essa é uma resposta biológica. Por outro lado, não se esqueça, que eu disse que 80% dos suicidas, eles sofrem de depressão. E uma característica específica biológica da depressão é justamente a hipótese serotonérgica. O que isso significa? A queda da serotonina. Então, faz sentido que na maioria dos suicidas, a gente encontre a redução dessa enzima a nível cerebral. Mas a gente não pode dizer ah, então é a serotonina que causa isso. Não, a gente não pode afirmar isso do ponto de vista da causalidade direta. Mas nós podemos identificar como um dos componentes. E aí a indústria farmacêutica desenvolve aquilo que nós chamamos de antidepressivos. Eles entram no organismo, agem no cérebro do sujeito e diminuem essa sensação de desprazer, assegurando a maior produção de serotonina e o maior prazer. Com isso, as pessoas vão se tratando farmaco. Mas a psicoterapia é que vai possibilitar que o sujeito se reinvente enquanto sujeito. Porque nós não podemos esquecer que todo suicida, ele tem como projeto principal o fracasso da existência. A vida dele fracassou. Seja lá qual a dimensão do problema... Marcelo, essa linha de pensamento, muita gente fala, caminha na frente, pessoas leigas e tal, e tudo, né? Não sei se tem algum fundamento, né? Ah, o suicida, já nasce suicida, rapaz. Ele só vai esperar um momento certo e um problema na dose certa que ele vai, mas ele já nasceu suicida. Tem alguma coisa a ver esse tipo de pensamento? Donato Oliveira, a nossa santa ignorância permite a gente falar toda sorte de besteira. E no campo da opinião, cada um pode falar o que quiser. Por exemplo, eu posso dizer que o suicídio é causado por pessoas que veem televisão, ou então pelo vento norte que passa. isso é bobagem. É acesso comum. E é normal porque a população, ela busca respostas. E como ela não as encontra, ela as inventa. Inventar não tem problema porque até cria uma situação linguística antropológica. No entanto, isso nem dá conta do problema e nem dá conta do tratamento de saúde que essas pessoas precisam. Eu gostaria, eu sei que nós estamos na marca final, o suicídio... Não, não, não. É só intervalo comercial. Já tem programa. Eu imaginei que você estava fazendo sinal do programa. Ainda tem programa. O encurtamento do tempo do programa. Mas devolvo e a gente volta. Muito bem. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho eu vou voltar com a seguinte pergunta, né? Tem sintomas? Você pode descobrir se ele está com aquela tendência de repente, né? Tá bom? A gente volta já, já após o intervalo comercial. É, o tema é sério, né? O Marcelo estava me dizendo aqui que a cada um segundo, aliás, a cada 30 segundos, a cada 30 segundos, né? Uma pessoa se suicida no mundo e 20 tentam o suicídio, né? É isso aí, né, doutor Marcelo? Aliás, antes de entrar na resposta da questão se tem sintoma, né? Nos fala um pouquinho dessas estatísticas para a gente deixar bem claro, né? A importância do tema que a gente está abordando hoje. É, no que pese a gente está tratando isso em cima de casos factuais, existem estatísticas confiáveis da Organização Mundial de Saúde que apontam para essa situação. Por exemplo, Nonato, enquanto o programa está aqui no ar, enquanto o programa está aqui no ar, morrerão por suicídio no mundo 60 pessoas e outras 1.200 tentarão cometer suicídio no planeta inteiro. Ao término do dia, hoje, terão se matado no planeta 3 mil pessoas. e ao término do ano, nós fecharemos com 1 milhão e 100 mil mortes causadas por suicídio e, pasme, 20 milhões de tentativas de suicídio. Pelo amor de Deus. Doutor Marcelo, um minutinho nos resuma aí sobre a questão do sintoma, né? Principal sintoma, nunca duvide quando o sujeito disser quero me matar. Existe um leigo, o leigo diz assim, ah, quem quer se matar não fala. Quem quer se matar dá sinais. Abra o olho. Primeiro. Segundo, parentes ou amigos próximos que apresentem um quadro de embotamento emocional em fechamento. Não quer mais sair, não quer mais comer, não cuida mais da aparência, não gosta mais de se relacionar. Está apresentando sinais de depressão clássica. Via de regra. Via de regra. Procure um psicólogo clínico com o médico psiquiatra com urgência. A maioria dos pacientes se recusa a buscar tratamento. A família tem que ser incisiva, tem que explicar que aquilo não é normal. Muitos dos pacientes vão buscar, como o Rob Williams fez, sofrendo de depressão, no álcool a solução. O álcool é uma droga depressora, ela só piora. se eu estou sofrendo de depressão, fumo uma maconha que é depressora ou tomo cachaça que é depressora, eu tendo muito mais a cometer o suicídio. Muito bem. Doutor Marcelo, muito obrigado por hoje mais uma vez, está bem? Tinha mais coisas, coisas para a gente abordar em cima desse tema, mas infelizmente o tempo é tudo, o programa está pequenino hoje, mas a gente volta depois para quem sabe até prolongar esse tempo. Obrigado por hoje, está certo? Bom, minha gente, amanhã o programa volta no horário normal às 2h20 da tarde aqui na Band com você e por você. Grande abraço e até lá.